Música Supernova é uma microtorrefação e também uma cafeteria, mas a gente quis trazer um espaço um pouquinho mais democrático, custo-benefício do café, tem alguns blends que a gente monta e alguns cafés de origem aqui do norte do Paraná, do sul de Minas, Mojiana também, e alguns cafés também importados, especialmente os cafés do leste da África, Quênia, Ruanda, Etiópia, Tanzânia, matar um pouquinho de corosidade para as pessoas que não conhecem ainda. Eu preparei um método coado, um sistema de filtro, que ele é mais próximo do que as pessoas estão acostumadas, esse sabor, ele fica com uma bebida bem limpa, e também um caputino, com um desses cafés também que a gente selecionou do leste da África, para perceber também como que ele fica pela doçura e tal, com um leite também que ele é bem gostoso. Bom, o Cold Brew é um método de extração a frio, o café ele é extraído na água fria, por 12 a 24 horas, bem menos acidez também. Até para quem não gosta muito de café, uma opção que fica interessante por ser mais leve, próximo até de um chá. De segunda a sábado, das 11h30 até as 8h30 da noite, e no domingo, da 1h até as 8h da noite.